Oi gente, tudo bem com vocês? A partir desse mês de outubro de 2023, a MSC Cruzeiros já tem um dos navios da sua frota realizando a travessia para o Brasil, o MSC Preciosa. Já o MSC Grandiosa, civil, harmonia e lírica, começarão a travessia em novembro de 2023, em direção ao nordeste, sudeste e sul do Brasil, com duração de 14 a 24 noites de travessia. Segundo a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros, a temporada brasileira de cruzeiros 2023-2024 será a maior dos últimos 11 anos e começará no finzinho de outubro e terá quase seis meses de duração. O primeiro navio em águas brasileiras será o MSC Preciosa, onde o embarque acontecerá em Oslo e atracará no Porto de Santos, já no dia 29 de outubro. Antes, porém, a embarcação que vem da Europa passará por Maceió, Salvador e Rio de Janeiro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui em nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Então, vamos lá! O primeiro navio a zarpar, o MSC Preciosa, partiu de Hamburgo, Alemanha, no dia 5 de outubro de 2023. A viagem terá duração de 24 dias, visitando 12 destinos antes de chegar em Santos. Já a travessia do MSC Grandiosa parte de Gênova, na Itália, no dia 5 de novembro. O cruzeiro completo terá duração de 21 noites. Entretanto, os viajantes poderão optar por realizar a viagem com duração de 14, 18, 19 e 20 dias, com desembarques em Santos, Salvador ou no Rio de Janeiro. Logo em seguida, no dia 11 de novembro de 2023, o MSC Lirica parte do porto de Gênova, na Itália, para uma travessia com duração total de 21 dias. Também estão disponíveis opções com 14, 19, 20 e 26 noites, bem como o desembarque em Salvador, Rio de Janeiro, Santos e Itajaí. Já o moderno MSC Civil será o penúltimo navio a realizar um cruzeiro de travessia rumo ao Brasil. Partirá de Barcelona, na Espanha, no dia 16 de novembro para uma viagem completa com duração de 19 noites. Entretanto, também estão disponíveis opções com 17 e 18 noites, bem como o desembarque em Salvador ou no Rio de Janeiro. Por fim, o MSC Harmonia será o último navio da frota a partir do porto de Veneza, na Itália, no dia 26 de novembro. O itinerário completo tem duração de 24 noites, mas também será possível escolher entre 19 e 23 noites, com o desembarque em Salvador ou no Rio de Janeiro. E é isso aí, pessoal! Animados? Essa temporada vai ser fantástica! E você, já reservou a sua cabine para a temporada 23-24? Não deixe para a última hora, ok? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Um forte abraço e nos vemos por aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho